Eu acho que ela parece legal. Ela tem 12 anos. Não, ela tem 28. É igual a nossa filha. O que você tem contra meu irmão? Eu gosto de muitas coisas no Roqueão. Mas talvez não ele escolheu as meninas que podiam ter estudado com a nossa filha. Meu Deus, Johannes. É, ela pode ser meio nova, mas é só idade, é só um número. É, mas esse número é de 30 anos entre eles. Ai, meu Deus. Relaxa, eu vou ser legal. Eu vou ser. Tem certeza que é bom contar hoje? Tenho. Eu conto no almoço quando estiver todo mundo.